Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura de Páscoa. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer esse ovo recheado sabor amor perfeito. Essa combinação fica gostosa em qualquer receita. Vamos fazer aí um brigadeiro de morango, que é uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e duas colheres de sopa bem cheias de pó Nesquik. A caixinha de leite condensado é de 395 gramas e a de creme de leite de 200 gramas. Duas colheres de Nesquik vai dar aí 30, 35, máximo 40 gramas, tá bom? O Nesquik não pesa muito. Mistura bem os ingredientes antes de ligar o fogo, tá? Tá em cima do fogão, mas o fogo tá desligado. Mistura bem, daí sim vai ligar o fogo, eu faço no fogo alto. Todos os meus recheios e os brigadeiros de enrolar também eu faço no fogo alto, tá? Que rapidinho fica pronto. Mas eu falo pra vocês sempre, pode fazer no baixinho se preferir. Cozinha até chegar nesse ponto aqui, que daí ele fica com uma consistência bem legal. Esse ponto aqui ele fica também pra trabalhar com o bico de confeitar, tá gente? Começa a bagulhar e começa a despender na lateral da panela, tá? E a maioria das vezes eu faço esse mesmo ponto. Desligo o fogo e coloco pra esfriar, esfriar fora da geladeira. E enquanto isso vamos preparar o nosso brigadeiro de 4 leites. 1 caixinha de leite condensado, 100 ml de leite de coco, 100 gramas de creme de leite e 2 colheres bem cheias de leite em pó. O leite em pó dá em torno de 50 gramas, tá? Porque fica mais cheio na colher. Mesma forma, mistura bem os ingredientes e cozinha até começar a borbulhar e desprender da lateral da panela, tá? É importante mexer o tempo todo e usar essas espátulas que pegam bem, tanto no fundo quanto na lateral da panela, tá? Minha panela aqui é uma panela de alumínio, ela é mais grossa. Aquelas que são bem fininhas não é muito indicado, porque queima com facilidade o nosso recheio. Então eu procuro uma panela mais grossa. O pessoal às vezes me pergunta que tipo de panela que é. Ela é do mesmo material que as panelas de pressão, sabe? A panela de pressão que ela é bem mais grossinha é daquele mesmo material. Mas é uma panela bem simples, das mais baratinhas que tem. As mais baratinhas não, ela tá em segundo lugar, no caso. A baratinha é aquela bem fininha, né? Serve pra cozinhar, mas pra fazer o recheio não é muito bom. Vou misturar bem aqui, vou levar ao fogo do mesmo jeito que o outro recheio. E vamos cozinhar com fogo alto até começar a borbulhar. Chegou aqui no nosso ponto, também vou desligar. Sempre que eu desligo o fogo eu continuo mexendo mais um pouquinho, né? Eu falo sempre, mas eu gosto de falar de novo. Pra não correr o risco de grudar aí na hora que a gente desliga, se parar logo de mexer. Eu normalmente faço de um dia pro outro, mas pelo menos umas 8 horas pro recheio ficar bem frio e consistente. Nós vamos fazer aqui na forminha de 250 gramas. Eu sempre coloco aí numa basezinha, uma bacia, uma forma, pra ficar retinha a forma, né? Porque a forma do ovo, se você põe na mesa, ela fica viradinha. Daí fica mais difícil de colocar até a marquinha certinha. O chocolate eu tô usando o chocolate nobre, que eu já ensinei vocês a fazer o derretimento e temperagem. Mas nessa parte, se você quiser, pode usar o fracionado também, tá? Eu prefiro trabalhar sempre com o chocolate nobre nos ovos de Páscoa. Mas as casquinhas você pode fazer com o fracionado se preferir. Fiz duas, levei na geladeira. A geladeira vai de 5 a 8 minutinhos, mas é bastante relativo. Tem que ficar mesmo de ouro. Ficou opaca, já desenforma. Eu desenformei, já tirei a rebarbinha. Coloquei os meus recheios no saquinho, saquinho de plástico, que é mais grossinho, mas é só saquinho de plástico mesmo, tá? Aí eu vou colocar uma camadinha do brigadeiro de 4 leites. Esse brigadeiro de 4 leites é muito gostoso, gente. Tô até inventando de fazer, porque eu como mais do que vendo, tá? Porque é muito bom. E depois eu venho com uma camadinha do recheio de morango, tá? Ele não é cheio até em cima, mas ele fica como são dois recheios, fica bem recheado. Eu vendo os meus assim, bem recheados, tá? Se você preferir fazer uma camadinha mais fina, fica a seu critério. O padrão quem faz é você, que o seu cliente vai comprar uma vez e vai saber como que é. Então você segue sempre o seu padrão. Aqui eu fecho o recheio com o chocolate mesmo das casquinhas. Chocolate nobre, que eu já deixei temperadinho. Tem que cuidar pra fechar bem, pra não ficar nenhuma parte do recheio sem o chocolate em cima. Porque esse chocolate vai ajudar a conservar e depois a embalagem também, né? Mas fecha bem. E a gente leva rapidinho na geladeira de novo. Essa parte é mais rapidinho. Poucos minutinhos já tá bom. Não pode esquecer lá na geladeira, senão ele vai ficar suado e melecado, tá? Então sempre fica bem de olho. Endureceu, agora eu vou mostrar pra vocês bem certinho o processo de embalagem. A gente compra esses papel, chama chumbo. Papel chumbo. Se chegar na loja e pedir por papel chumbo, eles vão saber te dizer qual que é. Ele é parecido com o papel alumínio, mas ele é bem mais maciozinho, tá? Ele é próprio pra esse tipo de trabalho. Mas se você não encontrar, pode sim usar o papel alumínio. Ele vem bem grandão assim, ó. E daí eu corto de acordo com o tamanho do ovo que eu vou embalar. Eu meço no próprio ovo, ó. Daí eu vou cortando de acordo com o que eu preciso. Eu deixo com sobra, porque eu falo pra vocês sempre que tem que fechar bem. Se ficar sem papel no meio, a validade já fica alterada, né? Porque se não tiver bem embaladinho, entra ar, umidade. Então pode estragar com facilidade. E olha só, eu coloco ele de embiazado. E vou transpassando os papéis. O chumbo, no caso. Depois a gente vem alisando pra ele ficar bem bonitinho, né? E sempre bem fechadinho. Vocês viram que ficou? Eu embalo separadamente as duas partes, justamente pra ficar bem fechado. E também o cliente pode abrir um e deixar o outro fechadinho, né? Enquanto eu vou terminando de embalar, eu quero mandar um beijo bem especial pra Camila Geraldo, que fez aí os nossos bombons abertos e mandou essa foto linda pra mim. Muito obrigada, ficaram lindos seus bombons. Se você também fizer alguma das nossas receitinhas, manda pra mim nos comentários, no Instagram, na página, onde você achar melhor, tá bom? Grande beijo então, Camila, e a todos que estão seguindo as nossas receitas. Eu vou colocar aqui nessas caixinhas, tá? O recheado eu tô colocando bastante vezes nas caixinhas, eu acho lindo. Caixinha pra ovo em pé, tá? Comprei na loja aqui, na minha cidade mesmo, mas se você pesquisar no Google, você vai encontrar vários sites que vendem, tá? É só dar uma pesquisada pra ver qual que sai melhor pro seu bolso, né? Aí eu vou colar só uma fitinha. Essa fitinha é bem bonitinha que eu vi lá na livraria e comprei, né? E super combina. Mas você pode só colocar uma fitinha durex normal também, ou até amarrar com uma fitinha de cetim. Porque essa caixa, ela não fica bem certinho de pé. Se você for usar aqueles copinhos de ovo, não precisa fazer esse processo de colar com a fitinha, porque daí ele fica bem juntinho um do outro. Essa caixinha, ela não fica tão bem, então eu colo só por garantia, né? Pra ele não se abrir. Fecha a caixinha e depois eu vou amarrar um lacinho de cetim. Eu usei o lacinho fino, que era o que eu tinha aqui, mas com o lacinho mais largo fica mais bonitinho, tá? Mas eu queria mostrar o processo de embalagem também pra vocês. Aí eu fiz com o que eu tinha aqui. Esse ovo, ele ficou com um peso final de 500 gramas, tá? Na forminha de 250, mas ficou com um peso final de 500 gramas. O preço pra vender, você precisa calcular bem certinho aí, tá bom? Calcula todo o seu custo pra você não ficar no prejuízo. Vou cortar aqui um pra vocês verem. Esse ovo bem embaladinho assim, gente, com as duas partes dentro da caixinha, da embalagem tradicional, tanto faz. A validade dele é de 10 dias, tá? É fora da geladeira. A gente guarda fora da geladeira pra não pegar umidade, não ficar suado e todo feio, né? Era isso, então, gente, que eu tinha pra hoje. Com essa quantidade de recheio, dá pra fazer 3 a 4 ovos desse tamanho. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!